As Nações Unidas iniciaram esta terça-feira a série de diálogos sobre a África. Em 2019, o lema do evento anual é Refugiados, Retornados e Pessoas Deslocadas Internas, rumo a soluções duradouras para o deslocamento forçado em África. O Cidade-Geral, António Guterres, pediu que nos próximos dias sejam desenvolvidas melhores práticas, buscadas soluções de curto e longo prazo e criadas novas e inovadoras parcerias em relação a esses temas. Outra recomendação feita aos participantes é que estes possam identificar áreas para as quais seja dado o apoio internacional mais forte e que continuem a sua liderança nessa questão. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, África é a minha primeira prioridade. Mas África é também uma enorme lição para todos nós. fui alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados e sempre vi em África, para as pessoas obrigadas a fugir, conflitos ou perseguição, as fronteiras abertas, as portas abertas, os corações abertos, numa lição admirável para todo o mundo onde infelizmente tantas fronteiras estão hoje fechadas. É importante que todos ajudemos África a vencer os obstáculos que ainda hoje levam a que tanta gente seja obrigada a fugir. É preciso apostar fortemente nos objetivos da União Africana que querem silenciar as armas em 2020. A presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Spinoza, disse que num momento em que o multilateralismo vem sendo questionado por alguns, o mundo precisa da liderança africana. Ainda sobre a questão de refugiados, Spinoza disse que o continente, mais uma vez, está na vanguarda. Ela acompanhou recentemente ações internacionais em áreas de conflito no Lago Shade e outros pontos da África Ocidental. O evento deste ano é realizado próximo das celebrações dos 50 anos da Convenção sobre Refugiados da União Africana e uma década da Convenção de Kampala sobre Deslocados Internos, o primeiro tratado regional sobre o tema. Da ONU News, em Nova Iorque, Eleutério Guevane.